Rodrigo RD, DJ Loirinho Nós é cria, não criado, já venho de uns dia nesse mundo louco Vivenciei várias fitas, Deus sabe de tudo, você sabe um pouco Puxa lá minha caminhada, não tem nenhuma falha, eu afirmo isso Nunca fui fã de canalha, ajudei quem precisa e fechei no confio Minhas pernas, meu fechamento, nunca deixou eu sozinho 24 horas de quebra, ela correu dos atrasa comigo Os que você acha que são de verdade só tão contigo na zoeira No deserto, lá no sofrimento, minha mãe que foi minha parceira Na cadeia não entra salve, também não entra forte abraço Um jogo não chegou, não vi nenhuma sorte e cigarrão Pedalando em cima de opressão, mas Deus é bom, soltou meu alvará Voltei firme e forte com os progressa mil, na cabeça no lugar Conquistei a vida boa que eu sempre sonhei dar pra minha família Casa nova no nome da coroa, pro pai carro zero que eu paguei a vista Meio alta todo mundo tem, pensei além, escolhi uma chave Sem sentar cilindrada tá bom, hornetão verde abacate Sem sentar cilindrada tá bom, hornetão verde abacate Sem sentar cilindrada tá bom, hornetão verde abacate Minhas pernas é meu fechamento, nunca deixou eu sozinho Vinte e quatro horas de quebra, ela correu dos atrasa comigo Os que você acha que são de verdade só tão contigo na zoeira No deserto, lá no sofrimento, minha mãe que foi minha parceira Na cadeia não entra salve, também não entra forte abraço Um jogo não chegou, não vi nenhuma sorte e cigarrão Pedalando em cima de opressão, mas Deus é bom, soltou meu alvará Voltei firme e forte com os progressa mil, na cabeça no lugar Conquistei a vida boa que eu sempre sonhei dar pra minha família Casa nova no nome da coroa, pro pai carro zero que eu paguei a vista Meio alta todo mundo tem, pensei além, escolhi uma chave Sem sentar cilindrada tá bom, hornetão verde abacate Meia alta todo mundo tem, eu já pensei além, escolhi uma chave Sem sentar cilindrada tá bom, hornetão verde abacate Sem sentar cilindrada tá bom, hornetão verde abacate